Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Top Speed, eu sou o Leo Zitor. Se você não conhece o canal ainda se inscreve aí e já deixa o seu like. Estamos no salão do automóvel e aqui atrás de mim está a Volkswagen Taroc. E que carro é esse? É um conceito que a Volkswagen está querendo criar para poder lutar de frente com a Fiat Toro, que a gente conhece, tem um tempo no mercado. E é uma picape de porte médio e ela é feita praticamente na plataforma MQB. Como se trata de um conceito, ela tem aí 80% do que está à mostra aqui, deve vir à realidade quando esse carro for concebido para ser vendido. Então você vê que há alguns exageros, como esses LEDs aqui, que vai no farol inteiro, na grade inteira, o logo da Volkswagen aqui iluminado. Isso aqui é coisa de um carro conceito. Mas você já consegue ter uma ideia do porte dele. Bacana já eles ter colocado esse pneu all-terrain, que é um pneu off-road. Detalhes aqui também eles colocaram 4Motion, aço escovado, aço escovado. São detalhes aí que provavelmente foi só para deixar o carro mais chamativo, como se trata de um conceito. Aí você vê que o Santo Antônio já é totalmente acoplado à carroceria, com um desenho bem legal. E aqui atrás já tem LED, vai no farol inteiro, na lanterna inteira do carro, todo iluminado. E para poder abrir a caçamba, olha que legal, você abre, a gente pode soltar que ela já tem um amortecimento, que é bem bacana. Você vê que ela é bem ampla. Ah, olha que legal isso aqui, galera. Você abre aqui, olha. É que eu vou, depois temos aí, olha, 12V, USB e uma tomada. E para fechar a gente levanta, e aí ele fecha sozinho, olha. Bom pessoal, Volkswagen Taroque aqui. Olha que legal, todos os LEDs. Bom, compara isso que também aqui é bem legal, né? Então assim, vamos entrar no carro, né? Quero mostrar mais detalhes por dentro. A gente vê aqui, olha o acabamento que eles colocaram. Tudo macio, azul aqui, né? Um azul chamativo. Que também é tudo costurado, em couro. Você vê que o acabamento tá show de bola. Galera, eu fiquei impressionado com esse banco. Olha só a qualidade, todo em couro. Claro, é um conceito. O cara vai colocar os melhores materiais, obviamente. Mas eu achei muito legal poder ver isso, ó. Ó, elétrico, banco, três memórias. Os encaixes aqui para o motorista são excelentes. Vou até sentar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Caraca, luxuoso. Olhando aqui, ó. Ajusto aqui, né? O volantão, igual o de Golf GTI. Achei massa. Ó, é aço escovado. Show de bola. Vou aumentar a eliminação aqui pra gente. A telinha já do Polo, né? O Polo Highline com o Active Info Display. Já aqui, ó. Que legal a tela. Olha, bem legal. E aí, ó. Os acabamentos aqui, ó. Eles são acolchoados. Lembrando que é um conceito. Então, esse acabamento não quer dizer que vai vir no carro. A gente tem aqui, ó. Também, os modos de condução aqui. Pra estrada, neve, montanha. É interessante. Essa central aqui já é aquela nova. Aquela do Passat. Que tem como você passar as músicas. As partes por aqui. Deixa eu ver se tá falando. Ó. Ela já é aquela central nova. Ó. Legal, né? Interessante. E é igual a do Passat. Aquela grandona. A última central da Vux. Que ela é toda embutida. Que é tudo, o material é tudo bacana. Aqui não tem nada, né? Provavelmente eles não colocaram nada. Mas deve ser o ar-condicionado. Como é um conceito, eles não colocaram. O câmbio, dizem... Ó que legal. Tá DSG aqui, né? Mas não significa que vai ser DSG. É que eles colocaram a manopla do DSG, né? Provavelmente. Eu acho, né? O carro dificilmente vai vir com o DSG. Se nem o Golf vem, por que uma picape vai vir? USB, 12 volts. Preio de modo eletrônico. Auto Start Stop. Start Stop pra poder desativar a função Start Stop. Park Assist. Compreensibilidade. Auto Hold. Sessão de estacionamento. Olha como que é aqui, pessoal. Aqui, você vê que o conceito aqui tá fechado. Lacrado. Não funciona. Vamos ver se o conceito também tá lacrado. É isso aí. Olha o acabamento. Cara, o conceito é engraçado. Que também tá lacrado. Nossa, não vai me mexer. Só vai estragar. Tem que tomar cuidado. Airbag de cortina. Aqui, todo forrado, cara. Olha que impressionante que eles colocaram. Legal, né? Teto solar. Também não vou mexer que deve tá lacrado. E o legal é o seguinte. Vamos olhar aqui, pessoal. Olha só. Ah, que legal. Ele tem aqui um negócio que tem áudio. Do sensor de ponto cego ali. Pisca ali. Só que não deve funcionar. Deve ser... Ele é convexo aqui também, né? Bem legal. Vou entrar aqui atrás. Aí aqui atrás, olha que bacana. É o mesmo material. E aí a gente tem aqui, ó. As saídas de ar. Dois USBs. E aí ele tem uma função muito interessante que eu gostei. Que é possível você rebater aqui. Vamos ver onde que eu rebato. Aí pessoal, tem um jeitinho, ó. Que legal. Tem como rebater os bancos. O pessoal tá me ajudando aqui. E aí, você abrindo a caçamba, o que acontece? A gente tem um baita de um espaço ali, ó. Que você vai colocar mais bagagem. E esse carro vai ser projetado pra comportar até uma tonelada de coisas aqui na caçamba. De carga, no caso. Vou fechar aqui, ó. Com muita facilidade. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a Volkswagen Tarok. Um carro conceito. Um projeto que tá bem adiantado, né? 80% dele já vai ser implementado no carro final. E é provável que ele fique pronto depois de 2020. Então vai demorar um pouco mais a Fiat que se prepare. Porque ela vai ter que colocar... Vai ter que se rearmar com a Toro. Que vai vir um carro pra poder bater de frente com a Fiat Toro. E lembrando que a Toro tem um motor 1.8, tirando a diesel, né? Então os motores turbos aqui já vão chegar pra impactar. Então que a Toro remodele o motor 1.8 também. Galera, se você curtiu o vídeo, clica em gostei. Se inscreve no canal. E até mais. Falou!